Rapaziada, torcedor do Bragantino, todos aqueles que dão suporte para nós. Hoje é um dia muito feliz pela nossa classificação, resultado positivo dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. O nosso grupo fez um grande jogo. Parabenizar a todos aqueles que estão aqui conosco diariamente, aqueles todos também que estão nos dando suporte para que nós venhamos fazer o nosso melhor dedicado. Mas o primordial é agradecer a Deus pela oportunidade de desempenhar o nosso trabalho. Então é só agradecer mesmo a Deus hoje pela classificação, pelo resultado do jogo. E agora vamos com tudo, mais forte do que nunca, para que a gente venha com o que vai ser acesso.